Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Elas no Comando. Elas no comando de suas próprias vidas. O papel da mulher na sociedade vem sendo desmistificado e ganhando cada vez mais espaço dentro de profissões que antes eram consideradas essencialmente masculinas. Há exemplos de serviços policiais ostensivos nas ruas e até mesmo em cargos de comando. E na carreira militar elas estão em quase todas as patentes e graduações da carreira. De soldado a tenente coronel. E no meio desses cargos existem sargentos, tenentes, capitães e major. No programa Elas no comando de hoje a gente vai conversar com a major da Polícia Militar de Sergipe, Manuela Gomes de Oliveira, que está no comando do 5º Batalhão de Polícia. E também conversamos com a major do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, Jeane Lisboa. Sejam as duas muito bem-vindas ao programa Elas no comando. Muito obrigada. A gente é que agradece a participação. Boa tarde. Nós que agradecemos a participação. Olha, vamos começar aí tentando entender o quantitativo de mulheres dentro das corporações. Quem prefere começar aí para falar quantas mulheres são, onde elas estão dentro de cada um dos grupos de vocês? Posso começar, Jeane? Quer mudar a pergunta. Então, primeiro agradecer, grande satisfação de estar participando de um programa que visa realmente mostrar, principalmente no caso das nós mulheres, nossa vivência, principalmente em situações e cargos e funções que não são assim tão mais específicas para o público masculino. Isso nos deixa, eu tenho certeza que a major Jeane também, isso nos deixa muito lisonjeadas, até porque a gente acaba sendo referência, no caso da responsabilidade institucional, sendo referência para outras mulheres, outras que querem também ingressar, e a gente acaba desmistificando muita coisa. Então, eu vejo isso como um papel muito importante, vamos dizer assim, na história da Polícia Militar e também na história do Bombeiro Militar. Nós fomos um dia unidos e agora estamos em compolações diferentes, mas uma sempre completou a outra, nós somos muito parceiras, instituições parceiras. Então, na Polícia Militar, mesmo nós temos um efetivo de aproximadamente 5.000, 5.500 policiais militares e menos de 10% desse efetivo é composto por mulheres. Então, ainda nós ficamos muito aquém de situações, vamos dizer assim, anteriormente vividas. E elas estão, mas tem uma definição, tem uma situação bem diferente de antes, de antigamente, da época que eu cheguei. Antes, algumas companhias, elas não aceitavam, vamos dizer assim, entre aspas, que mulheres fossem, que fizessem parte do seu efetivo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, apesar do número ainda ser pequeno, mas nós acabamos nos inserindo em várias unidades, vários batalhões, várias companhias, tidas anteriormente só comandadas, ou que tenham só no seu ingresso homens, o público masculino. Então, hoje em dia, nós ocupamos o cargo, vamos dizer assim, funções, tanto de soldado, a tenente coronel, também no comando. E isso é um exemplo, no meu caso, que eu estou comandando o 5º Batalhão, a região de Nossa Senhora do Socorro, uma região com índice de criminalidade elevadíssima, responsabilidade, vamos dizer assim, diferenciada. diferenciada, e nós estamos lá há quase um ano, e graças a Deus, a união de forças está dando certo. Muito bom, muito bom. Só frisando, então, na Polícia Militar, em torno aí de 5 mil, pouco mais de 5 mil, não é, Manuela? E menos de 10% de mulheres. Justamente. Ok. Infelizmente, é, nós ainda estamos, ainda, aí tem um caminho ainda um pouco longo, né, para ser percorrido. Mas eu digo a você, Aline, que mesmo assim, ainda tem um avanço. É um avanço bem considerável da época que eu cheguei, que eu cheguei, eu prestei concurso em 1996. Então, nesse meio tempo, sim, houve uma evolução muito positiva com relação ao ingresso do público feminino nas forças militares, nas forças auxiliares, vamos dizer assim, do Exército Brasileiro, que no caso é a Polícia Militar Estadual e o Bombeiro Militar. Ótimo. E você, Jeane, o que é que traz aí em relação a esse quantitativo no Corpo de Bombeiros? Então, eu acho que, diante da colocação da Major Manoela, nós estamos um pouco melhores, viu, apesar de eu considerar um número bem baixo. Nós hoje temos 16% do efetivo do Corpo de Bombeiros composto por mulheres. Não sei se é importante frisar, mas para quem está nos ouvindo, né, para o público feminino, hoje nós somos cotistas, né, Manoela? A nossa lei, Aline, ela prevê um percentual de até 20% de ingresso nos concursos públicos para as carreiras de bombeiro e de Polícia Militar para o corpo feminino. Justamente buscando aí esse equilíbrio, né, Jeane? É, ele busca esse equilíbrio, como a Manoela falou, é um avanço, mas a parte negativa é quando você coloca até 20%, a gente pode correr o risco de ter só 10%, 5% de mulheres ou nenhuma. Então, é um desafio que a gente tem aí de tentar tratar esses concursos públicos com mais equilíbrio, né, para que a gente possa avançar de fato para uma sociedade mais democrática, né? As primeiras bombeiras militares, elas vieram da Polícia Militar, eles entraram no ano de 93. Como nós separamos da Polícia Militar no ano de 1999, nós trouxemos 14 praças da Polícia Militar para o Corpo de Bombeiros. Sim. O primeiro concurso em que entrou mulher no Corpo de Bombeiros foi em 2001. O segundo concurso foi em 2002, eu sou desse concurso em 2002, eu me formei pela Academia de Bombeiros Militar do Justiça Federal, sou engenheira de incêndio pela Universidade de Brasília, com muito orgulho. E penso, sim, que a gente precisa evoluir nesse sentido. Hoje somos, um pouco mais, não, nós somos 119 mulheres, considerando as atuais alunas que estão nos cursos de formação, tanto de oficiais quanto de praças. Essas mulheres estão muito mais conscientes do que quando eu entrei, digamos assim, e estão em todos os lugares, né, não tem, as mulheres todas do Corpo de Bombeiros já trabalham na atividade operacional, todos os oficiais trabalhamos na atividade operacional e administrativa, então estamos ocupando todos os espaços, tanto funções estratégicas de decisão no poder, quanto as funções de execução. Sim. E a gente consegue provocar alguma mudança para o Corpo Feminino quando a gente, enfim, chega num espaço de decisão. Hoje somos 10 oficiais superiores, superioras, no Corpo de Bombeiros, e isso sim nos dá poder, para poder a gente legislar em causas especificamente femininas. Sim, sim. Então, o nosso mapa de efetivo no Corpo de Bombeiros é esse. Maravilha. Bom, vamos frisar aqui de novo. PM 10%, aproximadamente, Corpo de Bombeiros aproximadamente 16%. 16%. E aí eu pergunto a vocês, há aproximadamente 33 anos as mulheres ingressaram em Sergipe, na Polícia Militar. Vocês não são também novatas na carreira, já estão há bastante tempo. Mas nessa trajetória, do que vocês já ouviram falar de mulheres que fizeram essa luta anterior para conseguir, não sei, banheiro que antes não tinha específico para mulheres, lá no começo, há 33 anos atrás, ou outras questões que foram aí avançando para que, quando vocês chegassem, já tivesse aí um pequeno avanço? Posso começar? Manoel, vamos fazer uma inversão. É notório que nós temos avançado ao longo dos anos, mas, e que as condições de hoje, embora precárias ainda, necessitando de várias mudanças, vários avanços, são bem melhores do que quando nós entramos, né? Quando eu entrei, eu já entrei na idade limite do concurso público, 25 anos, então eu já tinha passado para a universidade, então eu tinha uma certa maturidade. A minha história pessoal também me ajudou bastante, porque eu sou uma família grande, de oito mulheres, e eu sou mais nova, e todas as minhas irmãs sempre foram muito empoderadas, e sempre eu cresci com essa ideia de que a mulher poderia fazer o que quiser e estar onde quiser. Mas era só uma ideia, né? Eu não tinha noção do que a gente ia encontrar de obstáculos pela frente. Então, quando eu entrei, quando eu passei no concurso público, que fui ser bombeira militar, numa instituição genuinamente masculina, então a gente encontra todo o machismo estrutural. O homem, ele é dono da decisão, o homem é dono da liderança, o homem é que tem voz de comando. Então, embora eu tenha percebido toda essa estrutura chegando até mim, eu tinha que, de certa forma, me adequar para ser aceita. É isso que a gente faz no início, até a gente descobrir e sair do casulo ali, das amarras, e querer sair, não caigo mais aqui, me deixe sair, gente, não consigo mais, e eles juntando, não, senta aí, fia, fica quietinha aí, sua voz é muito estridente, tem que falar mais alto, tem que falar mais alto, se quiser se impor, se encolher, e fica aí certinha na cadeira. E aí a gente vai se encolhendo, daqui a pouco você sai daquele casulo, e não cabe mais, e você diz, não, não, é sem senhor, não senhor, direita e esquerda, isso não funciona mais, eu quero mais, eu preciso de mais, eu faço tudo que o homem faz aqui, executo minhas atividades, porque é que eu tenho que ser tratada de forma diferente. Então, eu já fui excluída da minha função de comandante de socorro, por causa do gênero, e tive que abrir a boca, tem que abrir a boca, tem que gritar, porque nada, e aí eu não acho que é o recorte do militarismo, eu acho que é o recorte do corpo feminino como um todo, nada nos foi cedido, gentil, nem voluntariamente, a gente sempre foi na luta, né Manuela? Isso mesmo. A gente precisou sempre se impor, a gente precisou provar a cada dia que a gente precisava avançar, que ali era o nosso espaço, e que eu queria ocupar o espaço sim, e que iria ocupar o espaço sim, e ocupamos. Sim. Então, hoje, as queixas do corpo feminino são um pouco diferentes, porque quando elas entram lá no corpo de bombeiros, desde o seu início, a gente consegue ter uma conversa com as soldadas e com as alunas oficiais, para contar um pouco da nossa história, para que elas não aceitem o que nós aceitamos. Então, ela já sabe exatamente o que pode, o que não pode, se sentir assediada, ela já sabe o mapeamento, o fluxo de processo que ela tem que percorrer até chegar a ter seus direitos resguardados. Então, isso é um avanço. Eu acho um avanço maravilhoso, até porque nós temos um dever ético para as que nos antecederam, que nos fizeram estar onde nós estamos, nós temos um dever ético para as que estão entrando, para que não passem pelo que nós passamos. Muito bom, muito bom, muito interessante o seu ponto de vista, como você traz a articulação desses pensamentos, inclusive pensando nessa trajetória de quem está chegando, né, Jeane? Sim. Manuela, coloca um pouquinho para a gente, por favor. Então, o que Jeane falou é muito importante, a gente, nós carregamos uma, vamos dizer assim, uma bagagem de responsabilidade, uma bagagem emocional muito grande, principalmente pelo fato de que, como eu falei anteriormente, que nós somos, vamos dizer assim, referência, referência nesse sentido. E na época que nós entramos, você falou aí o que a gente carrega de antes, né, das turmas anteriores. Eu vou ser sincera com vocês que eu, na verdade, não carreguei, eu vivi essa carga, vamos dizer assim, essa carga negativa, essa carga de transição, realmente, como a gente fala nas unidades, né, acabei engrossando o couro na vivência. Sim. Então, eu não acabei engrossando o meu couro, vamos dizer assim, por experiências de colegas mais antigas, apesar de que elas passavam muitas coisas para a gente, mas é muito diferente. A época, vamos dizer assim, por experiência própria, eu já entrei muito nova na corporação. Então, fui aprendendo realmente na lida. Se eu disser a vocês aqui, hoje em dia, ter um banheiro, né, Jeane, feminino, só para o público feminino é luxo. Na época, eu usava, Aline, o banheiro, o alojamento, eu dormia no arquivo. Nossa! No arquivo da companhia. E por incrível que pareça, você vê como as coisas, como o universo conspira. Eu estou comandando, realmente, e o batalhão onde eu comecei. Eu antes, quando eu comecei como soldado, quando eu já me comecei. Que inusitado, né, Manuela? Então, eu passei um dia desse na frente da companhia, chega, passou um monte de coisa na minha cabeça, entendeu? E eu dormia no arquivo, e para mim, aquilo ali era normal. O meu banheiro era o banheiro do comandante da unidade. Então, eu entrei como soldado. Fui galgando as graduações através de concurso público, mas uma das coisas que mais me deixou chocada, vamos dizer assim, com relação à discriminação, com relação à exclusão de algumas situações, foi quando eu fui transferida para a cavalaria. Eu monto desde pequena, minha paixão, eu gosto muito de cavalo, sou apaixonada por cavalo. E quando eu fui para a cavalaria, Jeana, eu fui a primeira oficial mulher realmente da cavalaria. E por incrível que pareça, hoje em dia, o Tenente Coronel S. Júnior foi meu primeiro comandante, hoje é meu amigo pessoal. Eu lembro que a gente passou por muitas coisas, porque eu montava equiparado, vamos dizer assim, aos homens, e isso causava na época, por incrível que pareça, não causava estranheza. Eles gostavam daquilo na unidade. Porque como a gente fala na cavalaria, quando os estribos se encontram, a camaradagem está feita. Então lá na cavalaria não tem isso de questão de homem e mulher. Mas o que foi que eu senti na pele, quando eu já estava realmente me enraizando na unidade, trazendo já situações, projetos, os projetos, eu vi os projetos andando, eu recebi a notícia de que lugar de mulher não era na cavalaria. Eu tinha que ir para a polícia comunitária. Imagine, vamos dizer assim, para uma menina, naquela época de 24 anos, receber uma notícia dela, dessa não poderia estar lotada no local, que realmente eu tinha aptidão técnica para estar, mas não estaria mais, porque os nossos, meus superiores, achavam que aquilo ali era lugar de homem. Não cabia uma mulher, diz que não, aquilo ali é um local, você é frágil. Eu escutei muito isso. Isso foi dito diretamente, né, Manuela? É, aí no outro dia eu fui transferida, e é uma coisa assim que Jane sabe como é, corta um cordão umbilical de um jeito, não tem um preparo anterior, nada, até porque a gente também é formado para isso, a gente tem, quando a gente faz um concurso para ser oficial, a gente faz um concurso para ser gestor, então a gente trabalha tanto na parte operacional quanto na parte administrativa, então eu tive, que foi o meu primeiro, vamos dizer assim, o primeiro descontentamento, e eu levei aquilo ali como se fosse para um lado positivo também, eu disse, eu não vou deixar mais ninguém fazer isso comigo, então a partir daquele momento, sim, eu nunca mais voltei para a cavalaria, eu tinha vontade de voltar para lá, nunca mais voltei para a cavalaria, mas a partir daquele dia eu não deixei mais determinadas situações acontecerem comigo, é tanto que hoje em dia, a única comandante mesmo, assim, de unidade operacional, eu divido a responsabilidade com uma especializada que é a capitã Priscila, que ela comanda o Pelotão de Polícia Ambiental, uma unidade extremamente importante na Polícia Militar, e a outra sou eu que comando o 5º Batalhão, com muito orgulho mesmo, hoje eu digo que eu tenho orgulho de comandar uma das regiões mais complexas com relação à parte de criminalidade aqui do Estado de Sergipe, e isso, para mim, não foi um desafio, não foi um desafio por quê? Porque isso aqui a gente já está preparado, né, Jeana, essa vida toda da gente, a gente se prepara para isso. A sua trajetória profissional, a perspectiva é que aconteça dessa forma, né? Justamente, mas as pessoas além acabam não encarando como nesse sentido, acha que eu, Jeana, a gente, vamos dizer assim, nós caímos em determinadas unidades e que a gente vai aprender a partir dali como lidar com determinado setor, mas não, a gente já está preparada para isso, é difícil? É, é difícil para, é difícil sim, não é fácil não, se eu disser você que é fácil, não é, todo dia, vamos dizer assim, a gente mata um leão, mas só que tem uma equipe por trás, e principalmente pelo fato de que, no meu caso pessoal, eu recebo muito apoio da tropa, muito, sempre recebi durante toda a minha trajetória, mas eu digo a você que foi com muito esforço, a gente é muito discriminada, é, mas também depende muito da gente, quando a gente tem, a gente resolve abraçar, vamos dizer assim, uma força interior, quando a gente quer, não é brincadeira não, ninguém segura a mulher não, 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 e, essa, e acho que a determinação, mas, junto com o conhecimento de que, bom, vou sofrer alguns preconceitos, né, a sociedade é assim, saber que isso é passível de acontecer, também, já prepara aí algumas estratégias, né, de como você pode encaminhar algumas situações, olha, queria perguntar para vocês o seguinte, a gente sabe que existem alguns cargos a galgar, você estava falando sobre isso agora, né, Manuela, de agora você está comandando, você falou de quando você chegou, e vocês, hoje, as duas, cada uma delas no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, ocupam o cargo de major, e tem outros aí para caminhar, é comum que as mulheres que estão na carreira militar galguem e cheguem até o final da carreira, ou não, o que é que vocês podem dizer dos lugares de onde vocês estão, começando aí por Jeane? Então, como nós, mulheres do Corpo de Bombeiros, somos novas, digamos assim, né, de tempo de serviço, então, até agora, não se percebeu algum tipo de distinção ou discriminação em função do gênero nesse sentido, a gente tem conseguido o quadro do Corpo de Bombeiros, de oficiais, de praça, ele é mais aberto do que o da Polícia Militar, então, por exemplo, eu tenho 20 anos de serviço, e nesse mês, mesmo de abril, já vou ser promovida tenente coronel, tem cinco oficiais superiores a mim, que já são tenentes coronéis e tem tempo para serem coronéis, tem, eles já acessam o quadro, já estão no quadro de acesso, mas não tem vaga, para ser provável, a gente não deu para perceber nenhum movimento institucional, alguma coisa nesse sentido de exclusão, a gente não pode afirmar isso, entendeu? mas observando o histórico dos demais corpos de bombeiros, que a gente tem muito contato mesmo, é comum que as mulheres sim, elas sejam aleijadas desse processo, até porque a liderança parece natural do sexo masculino, né? Eu, por exemplo, quando eu comandei o grupamento de socorros e emergências, que é responsável pelo APH do Estado, no âmbito do corpo de bombeiros, algumas vezes, algumas pessoas de fora, vão pegar relatórios de ocorrência, e, ou crianças, eu chegava assim, e dizia, tia, cadê o seu chefe? Aí, eles vão dizer, eu sou a chefe, diga aí que você precisa, não, eu quero falar com o chefe, entendeu? E os civis também, os adultos chegavam nessa perspectiva de encontrar um homem no comando, então, assim, eu volto a dizer que isso não é uma especificidade do militarismo, nossa sociedade é assim, a gente é fruto de nossa sociedade, a gente veio dela, então, os homens vieram dela, nós, mulheres, viemos daí. Se olhar o Congresso Nacional, por exemplo, os enfrentamentos que as parlamentares mulheres têm, para se expressar, para não serem cortadas em suas falas, é gritante, então, assim, elas estão lá no poder, e ainda enfrentam tudo isso, então, todos os espaços, a gente tem esse enfrentamento, né, por isso, o que eu acho na educação, é na entrada das alunas, é na escola, que a gente tenta buscar essa linguagem mais equilibrada, por equidade entre os gêneros, né, porque não basta só a igualdade, não basta a letra na Constituição, que está ali pronto, e não funciona. Sim, sim, Jane, muito bom. Manuela, o que é que você traz para a gente, em relação a isso? Não, com relação a essa questão de mulheres, na Polícia Militar, a gente já tem um pouco, vamos dizer assim, um pouco, está um pouco mais avançado, não, um pouco mais à frente, até porque o Corpo de Bombeiros aqui de Sergipe, com fé em Deus, ainda vão promover, ainda, uma coronel fechada, aí eu vou fazer questão de ir para a sua solidariedade, até porque muitas delas são minhas amigas, e algumas são da minha turma, do curso de formação de cabos, aqui na Polícia Militar, que eu vou fazer questão, muita honra estar nesse momento. Já a Polícia Militar, aqui do Estado de Sergipe, nós já tivemos, sim, algumas coronéis, no caso, no último posto, o coronel fechado, como nós falamos, mas elas não alcançaram, vamos dizer assim, a função maior de comando geral da corporação. Sim. Então, ainda nós não temos, não temos, no nosso histórico, vamos dizer assim, de uma mulher, de uma mulher assumindo realmente a função de, de comandante geral na Polícia Militar, mas, com fé em Deus, esse dia vai chegar, não é uma coisa que a gente está querendo, vamos dizer assim, como mulher, que seja, de qualquer jeito, que tenha uma mulher no comando, mas é pela representatividade. Representatividade, para mim, e para a Jeane, eu tenho certeza que é muito importante nesse sentido. Eu sei que muita coisa ainda está para evoluir, mas o nosso papel, a nossa função, pelo menos nesse instante, é isso, é trazer para elas, que elas, sim, podem estar no lugar que elas quiserem, e que a gente não está aqui para competir com o homem. Eu sempre falo isso, ah, porque a gente tem que competir com o homem, a gente tem que conquistar o nosso espaço. Eu acho que a gente não precisa conquistar o nosso espaço, não, o nosso espaço já está lá, já está bem definido, nossos papéis já estão bem definidos. Então, a gente só tem que trabalhar ombro a ombro com os homens. Eu acho que a gente está aqui para se ajudar. Não gosto dessa questão de competitividade. Não, não gosto disso, até a não ser que seja a competitividade sadia, sem o conflito, sem uma coisa que não seja para evoluir. Mas eu friso bem aquela questão de que a gente está aqui para se unir, para trabalhar juntos. Até porque a gente também comanda homens. Nós comandamos homens, nós não comandamos só mulheres. Então, a gente também tem que se moldar, tem que se policiar, para que não fazer, vamos dizer assim, um comando só para as mulheres. Sim. A gente tem que fazer um comando, vamos dizer assim, para todos, uma administração, uma gestão para todos. É tanto que eu gosto de trazer que nos locais onde eu comando, eu gosto de fazer a questão da gestão humanizada. Que é uma coisa que a mulher tem, essa característica da mulher. Nós temos uma questão já mais arraigada da questão da gestão humanizada, que traz, vamos dizer assim, uma sensibilidade maior para questões, tanto operacionais como questões administrativas. E eu vejo que isso daí ajuda bastante. Então, eu acho que com fé em Deus está perto. Tem umas nossas colegas aí que vão ser promovidas agora, junto com o Jeane, ao posto de tenente-coronel. E mais algum tempo aí, ao posto de coronel. E, infelizmente, Aline, questão de como você falou aí, questão de comando geral de uma unidade, ele depende muito de questões políticas, depende muito de governo do Estado. Então, são outras variáveis que estão envolvidas e que precisam estar em consonância no momento certo, na hora certa. Exato. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, será que vai ter? Eu acho que sim, vai ter, mas no momento certo. Não adianta também a gente forçar uma barra, forçar uma situação que depois não dê certo. Eu acho, eu acredito muito, vamos dizer assim, na força do universo. se tiver na hora certa, vai acontecer. E, se porventura tiver uma mulher que tiver realmente com força, com força de vontade para poder, vamos dizer assim, vestir essa capa da responsabilidade que é grande, muito grande, a gente vai dar lá para dar maior força. Bom, e a gente... Inclusive, eu falo, se quando tiver no corpo de bombeiros, aí sim, eu vou fazer questão de ir lá prestigiar, que vai ser um orgulho danado. E a gente aqui no programa, quando chegarem, a gente vai querer entrevistar aqui também para marcar, registrar esse momento. Olha, infelizmente, vai minha última pergunta para vocês, nosso tempo está quase no finalzinho, e eu queria saber o seguinte, a gente conversava pouco antes de entrar ao vivo, que existe, por exemplo, no corpo de bombeiros, um comitê voltado para políticas públicas, e na polícia militar, algumas leis funcionam, para garantir alguns direitos às mulheres. Então, queria que vocês fizessem aí breves comentários para a gente finalizar a respeito dessas iniciativas. Começando por Jeane, por favor, Jeane. Vamos lá, vou tentar ser breve. Pois é, nós temos no corpo de bombeiros um comitê instituído, esse comitê é formado por oficiais e praças, obviamente, porque a discussão é do corpo, é do corpo todo, do poder até quem executa, de quem está lá em cima da decisão até quem executa, e ele foi importante porque ele nos possibilitou tratar de questões que são exclusivamente do corpo feminino, especificidades como gravidez, licença maternidade, disposição da mulher que está amamentando, a insalubridade, porque nossa profissão é insalubre, a gente enfrenta produtos químicos, produtos tóxicos, como a fumaça no incêndio, então hoje a gente consegue garantir, além dos seis meses de maternidade, que é da legislação, a gente consegue garantir que os próximos seis meses a mãe que está amamentando, ela possa trabalhar num quartel mais próximo à sua residência para facilitar o deslocamento para a sua casa para amamentar, ou do filho chegar até onde ele está no trabalho para amamentar, e também esses seis meses ela fica num serviço administrativo, não se expondo à atividade operacional para não contaminar o seu bebê, então a mãe no corpo de bombeiros ela passa um ano fora porque a gente entende que o filho precisa ser cuidado, a família sendo cuidado, a mãe consegue trabalhar bem, e a maternidade não é um problema, a maternidade a gente tem que encarar como um fenômeno social, nós só existimos por causa da maternidade, entendeu? Então se a Constituição nos dá o direito a ingressar nas instituições, a fazermos parte dessas instituições, ela entende, a sociedade entende que a mulher vai levar as suas particularidades, gravidez, uma particularidade feminina, e a gente tem que tratar ela de forma diferenciada, até porque muitas vezes o pai dessa criança é um militar, é um homem militar, e você olha a mulher grávida militar e você olha o pai da criança militar, ele não é aleijado de nenhum dos direitos dele, nenhum, não tem nenhum entrave na carreira dela, mas a mulher tem, então ela precisa se olhar de forma diferente, então esse comitê é importante porque ele tem força, ele sugere, ele tem pautas, a gente cria mecanismos de combater o assédio sexual, a gente explica para a nossa militar como identificar um assédio sexual, um assédio moral, uma violência institucional, no curso de formação, gracinhas como, ah, vai perder para a FEM, se a FEM corre, se a FEM fez isso, como é que você não faz? Isso é comum, né, Amanda? Ou era pelo menos, então a gente tem orientado o corpo de instrutores a não fazer esse tipo de comentário, porque ele empodera os homens e coloca a mulher numa condição, num nível bem lá embaixo, eu estou nivelando por baixo, se a mulher fez, como é que você não faz? E nós somos diferentes, fisiologicamente diferentes, mas não deixamos de executar nossas atividades mesmo por nossas diferenças, entendeu? Então esse comitê é importantíssimo, ele tem servido de exemplo, foi servido de exemplo para o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Pará, pediu nosso comitê, nossa portaria como exemplo, nós estivemos agora, no início de março, na Junasp, que foi, o tema foi violência contra a mulher, enfrentamento à violência doméstica e familiar, e nós pudemos compartilhar nossa experiência lá e fazer essa rede de contatos, e as polícias militares também estão usando como referência, então eu acho que é um avanço que a gente precisa tratar as particularidades de forma particular. Muito bom, muito bom essa iniciativa, inclusive saber que está influenciando aí, né, outras corporações, só para detalhar o nome do comitê, é Comitê de Políticas Públicas para as Bombeiras Militares do Estado de Sergipe. Manuela, ficou um tempinho assim, curtinho, de um minuto, para você pontuar. Eu vou usar, eu vou usar bem esse tempo, inclusive, Jeane, depois eu vou querer que você me passe esse material, porque a Polícia Militar deveria a gente copiar realmente coisas boas, infelizmente, além de nós na Polícia Militar de Sergipe, nós não temos uma estrutura assim, tão perfeita, vamos dizer assim, pelo menos, um direcionamento para políticas públicas para as mulheres, e isso nos faz falta, porque muita gente não gosta de cortar na própria carne, mas eu posso cortar na própria carne, sim, falo com propriedade sobre isso. A Polícia Militar deveria também começar a se preocupar com relação a políticas públicas voltadas para a mulher da segurança pública, principalmente da Polícia Militar. Então, é muito importante, parabenizo aqui o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe pelo avanço, porque isso aí é um avanço institucional muito grande, a gente que faz parte do Corpo de Serviços de Segurança Pública, a gente sabe o quanto isso aí é importante e o quanto isso nos faz falta. Então, nós não temos esse comitê, vamos dizer assim, formado, mas nós temos legislações específicas voltadas a algumas portarias que alguns comandos gerais anteriores fizeram e que começaram realmente que foi um avanço muito bom para a gente, principalmente com relação a quando a mulher está grávida na Polícia Militar, quando ela está amamentando, ela tem um direito, vamos dizer assim, por dois anos dela permanecer num local que de trabalho próximo à sua residência para poder facilitar a amamentação do seu filho. Então, quer queira, quer não, isso já foi um avanço, mas eu não deixo aqui de frisar, vou utilizar esse tempo para frisar e parabenizar realmente o bombeiro militar aqui do Estado de Sergipe. E eu acho que isso daí é uma situação que o nosso comando da Polícia Militar deveria realmente começar a se posicionar, começar a verificar esse tipo de situação, porque é bom, isso é uma referência muito boa aqui para nós mulheres. E eu, como mulher policial militar, não como oficial, mas como mulher policial militar, eu vejo que isso sim faz falta, assim, na nossa corporação. Mas isso não quer dizer que isso não vai mudar, certo? A gente sempre está em processo de evolução e eu vejo por um outro lado, não custa nada a gente se unir a uma outra instituição, a outra co-irmã para poder se unir e começar, vamos dizer assim, a copiar os bons louros, as coisas realmente boas, que é o que acaba a gente se juntando. E eu vou fazer questão mesmo de procurar saber para poder realmente encaminhar esse tipo de situação para o comando da Polícia Militar. Olha, Manuela, eu fico feliz de saber que pelo menos essa breve conversa já deu para surgir aí um incentivo para essa troca de material. e ouviria vocês aqui por mais uma hora, quanto conhecimento, quanta fibra, quanta competência, muito sucesso na carreira de vocês, na carreira das outras mulheres, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar e muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar as experiências de vocês, acho que foi muito importante e que todo mundo aqui gostou também. Obrigada. Podem se despedir. Olha, obrigada a vocês, obrigada aos nossos telespectadores que acompanharam o bate-papo de hoje e continue acompanhando a programação da TV Alese, seguindo e interagindo com as redes sociais. Facebook e Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese e acesse o QR Code no canto inferior da tela que ele te dá acesso a todo o conteúdo disponível no nosso canal do YouTube. Também fique à vontade para mandar dicas e sugestões de pautas para o nosso WhatsApp através do número 79-988-48-3198. Até o próximo programa Ales no Comando. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho